O livro Martin Digital de A a Z, mas neste caso em edição digital em PDF. Tem inúmeras vantagens, por exemplo, no próprio índice podemos clicar e acedemos logo aos conteúdos. Podemos fazer zoom para ver melhor também qualquer um dos conteúdos. Podemos clicar nos links, portanto ao longo do livro vamos tendo exemplos, como neste caso, fazer download da estratégia, basta clicar aqui e acedemos neste caso ao modelo. Uma outra vantagem é a possibilidade também de podermos colocar comentários. Glossários, portanto à medida que se vai lendo o livro, portanto com essas notas. Uma outra vantagem também é podermos fazer uma pesquisa por um determinado tema e encontrarmos todas as ocorrências. Um glossário com imensos termos, os links e os recursos usados todos neste capítulo e será só clicar. Está disponível logo após a compra com exemplos de modelos e portanto é uma forma mais fácil de conseguir encontrar, comentar, marcar até todos os seus conteúdos que pode ser um excelente complemento à versão papel.